O Jota acabou por ser titular, mas a determinada altura Tarapto subiu no terreno. Pergunto-lhe se também pensou colocar Tarapto a titular nessa posição, também recordando, por exemplo, o bom jogo que fez com o Milan nessa posição. Sim, pensei claramente, mas depois olhei para as outras funções e com cara, face-se a Maris no meio campo, era quase como com cara dois gãos no mesmo pomeiro e a circulação de bonde não ia ser eficiente. São dois médios que jogam muito na mesma linha, preferi com cara face-se a Adel numa linha mais à frente e Jota numa terceira linha. Foi essa a decisão. Pensámos nas duas situações, pensámos também na virtuidade de Samaras e também de David Tavares, mas como veio de uma lesão que joelho, é preferível darmos algum tempo para que ele volte à condição de uma forma mais tranquila. E assim optámos por ter o Jota numa terceira linha mais à frente e com isso ter dinâmicas diferentes. Na esquerda serve na largura e termos espaço entre linhas para jogar e à esquerda trocas posicionais entre PIS e Jota para aproveitar quer espaço entre linhas, quer bola nas costas do lateral contrário. Por isso, foram essas as nossas opções.